E aí rapaziada, estou de volta para mais um vídeo aqui no canal Emster e dessa vez para a gente refletir um pouco sobre a questão do rap modinha. Seria o grupo Costa Gold e similares merecidamente chamados de rap modinha? Confere aí! Com raízes africanas desde o seu surgimento lá nos anos 70, o gênero musical rap recebeu inúmeras influências, incluindo funk, jazz, blues, rock, samba, reggae e alguns outros gêneros musicais também. Porque as batidas eram muito diferentes e os sons não eram sempre de protesto. Entre os vários estilos a gente já tinha aí, por exemplo, uma grande influência que viria o rap, um conteúdo feito por Ruddy Ray Moore com o álbum This Pussy Belongs To Me, que era de 1970, e continha rimas de conteúdo sexualmente explícito que na maioria das vezes tinha a ver com cafetões e prostitutas, enquanto uma música instrumental, um blues ia tocando de fundo. Então você imagina, lá nos primórdios do rap o cara já usava as rimas para fazer conteúdo sexual, imagina se não tinha alguma reclamação e tal. Então o que a gente encara atualmente de fazer rap utilizando conotação sexual, isso aí já desde os primórdios isso já existe. Tanto que posteriormente isso levou o Ruddy a ser chamado de Deus Pai do Rap, sendo que ele nem rap, o rap com todos os componentes ele fazia, né? O rap dele na verdade era mais na rima ali, utilizando blues de fundo. Então ele tinha um componente ali da rima, então ele foi chamado posteriormente de Deus Pai do Rap. Mas claro, sem tirar o mérito daquele que é considerado, né? Sempre foi considerado o fundador do rap, do hip hop, que é o DJ Cooler. Algumas das coisas que a gente encontra por aí são comentários depreciativos, né? Respeito de grupos de rap como Costa Gold, Polo, entre outros que seguem a mesma linha de rap. Comentários do tipo assim, é... Ah, Costa Gold é rap modinha. Ou Polo não é rap. Ou Eduardo Tadeu é o único que restou. E o clássico, o Racionais se vendeu. Mas questionando, o que exatamente define esse gênero musical? O que é necessário numa música pra gente dizer que ela é do gênero rap? Os componentes do rap incluem conteúdo, flow, tem os subcomponentes ritmo e rima, e finalmente a entrega. E em todo esse tempo, todos os componentes eles receberam atualizações. O flow, ele era relativamente básico e simples, mas todos os componentes já eram claros e diretos. Porque precisam ser claros e diretos pra você, desde o fazer o rap até você entregar ele pro público, ele tem que ser claro e direto. Agora imagina só se o Emily voltasse no tempo e apresentasse o estilo dele de rap em meio ao estilo dos primórdios, lá nos anos 70, né? Chegasse cantando Rap God lá. Com certeza ele ia ter uma boa quantia de adeptos, mas a maior parte, acredito, diria coisas do tipo Ah, isso aí não é rap, ou o branco não sabe fazer rap, ou ainda, que porcaria é isso? Cadê o protesto contra o sistema? Entre outros comentários possíveis. Pois claro, tinha ali uma revolução muito forte, ou melhor ainda, uma evolução gigantesca pros primórdios do rap. É um choque de cultura, né? Uma coisa muito, pra você conseguir entender muito, muito mais pra frente do que eles conseguiriam já naquela época. Mas vejamos bem, adianta anunciar um produto e vender esse produto que tá fora da época dele? É como quando a gente vê comentários do tipo Ah, não se faz mais rap como antigamente, ou saudades do old school. É uma questão mercadológica. Como vender suficiente pra conseguir manter uma empresa com um produto fora de moda de época? Até mesmo alguns alimentos, eles têm a sua época certa pra serem colhidos, né? Em quantidades enormes, em quantidades que o mercado começa a ter muita demanda. Então, eles têm a época certa. Se você comprar um produto fora da época dele, você vai pagar muito mais caro. Então, pra que você vai acusar o grupo A, B ou C de ser modinha? Quando todos os que têm ganhado fama e dinheiro, eles usam e abusam na tal modinha. Só que as pessoas só têm olhos pra uma coisa só. Ah, pega a mulher pra caralho, ganha muito dinheiro. Os caras não tiveram que lutar igual o Mano Brown, do Racionais, igual o Eduardo Tadeu, do Facção Central. E os caras já ficaram famosos, aproveitaram a onda da internet e ficaram famosos. Então, os caras preferem olhar pra isso daí do que olhar pra essa questão que todo mundo usa alguma moda, alguma tendência pra conseguir ter sucesso e ter êxito. Todos os grupos, sem exceção, eles são modinhas quando eles se aproveitam de qualquer coisa. Por exemplo, se o grupo tá se aproveitando de uma postagem famosa, os memes das redes sociais pra criar uma música, eles são modinhas quando se aproveitam das músicas já famosas pra samplear os beats deles. Ou seja, são modinhas em qualquer coisa que você possa enxergar. O maior problema, talvez, é você já não enxergar que a sua verdade não é absoluta. Você não pode achar que você vai conseguir conviver com alguém se você achar que você é o dono da verdade. A sua verdade pode ser a melhor verdade até aquele momento. Você tá lutando pra você com argumentos, você luta pra você manter. Mas pode chegar um outro cara com uma verdade melhor do que a sua, com argumentos, sabendo discutir, e você começar a pensar diferente. É com debate que a gente vai conseguir chegar numa ideia melhor. A gente vai conseguir sintetizar o que é um mundo melhor que se viver, o que é um rap melhor que se produzir pra aquele momento. Aí você vai colocar a sua personalidade, mas a tendência é você sempre estar seguindo. É questão da modinha. Uma outra questão. Muitos querem a antiga escola do rap de volta, mas quem vai se arriscar e produzir, divulgar um produto com o estilo das antigas, tendo grandes chances de fracassar? Quem é que gosta de arriscar e perder uma grana tão óbvia? A gente pode ver que muitos grupos de rap estão fazendo uma mudança no seu jeito de entender o rap, eles estão abrindo os olhos pro mercado, e não é uma questão de eles simplesmente estarem saturados pelo estilo, né? É a questão do mercado, pois o mercado exige. Quem manda no final é a massa, é a massa que sustenta o mercado. Quem no final acaba tentando fazer o rap no estilo alternativo, ou mesmo antigo, é quem não tá com a intenção de ganhar dinheiro, ou se tá, infelizmente, não tá conseguindo. Porque é realmente difícil. Você pode ver aí no Happy Underground, que tem muitas pessoas com talento, né? Um flow da hora, etc. Só que não segue a tendência, ou às vezes o cara ele é revoltado, fica acusando as pessoas que estão ganhando dinheiro, né? Chamando os caras de capitalistas selvagens, etc. Então os caras ficam na deles lá. Mas tem muito cara com talento que, às vezes, não sobe porque não consegue enxergar que tem a questão de você respeitar a tendência pra você conseguir subir. O que não dá pra entender é o pessoal que fica entrando em guerra, né? Querendo impor o que é bom ou não, de se ouvir. Ah, o meu rap é melhor do que o seu, o meu grupo é melhor do que o seu, o meu time é melhor do que o seu. Sempre essa ladainha. Eu acho que se perguntarem pra pessoa, ela tem que responder simplesmente gosto ou não gosto de tal rap ou de tal coisa, né? O próprio rapper Eduardo Tadeu, ele tem uma opinião sobre o que cada um faz com o rap. Confere aí. Então muitas vezes a gente se apega em motivos banais pra ter discórdia entre nós, e a fulano canta isso e a fulano canta aquilo e fala, pô, não escuta, mano. Entendeu? Agora em relação ao Brau, é o seguinte, é o mano que, num dado momento da carreira dele, também eu vi, aprendi muita coisa vendo shows dos caras. E o rap é isso, mano, é um aprendizado completo, entendeu? De repente aquilo que eu não falei, o mano falou, ou realidade cruel, ou bog. A gente não atua muito como movimento, mas na hora que canta, acaba fazendo essa parte de movimento, porque de repente uma mensagem que eu não faço e o outro mano passou. Entendeu? Então é isso. Eu acho que às vezes o público se apega a coisas pequenas pra ter mais discórdia, mais avença. Então o rap é muito pequeno perto do que nós estamos fazendo hoje aqui. E isso transcende a música, entendeu? Independente de gênero musical, todo mundo aqui tá sendo aceito. Entendeu? Nem todos são, de repente, adeptos da ideologia que Eduardo prega. Entendeu? Tem outro mano que curte um rap mais romântico, etc. Mas tá presente aqui, então, que é revolução. Então quanto mais a gente vai pontuando coisas negativas em fulano ciclano, mais a gente vai se dividindo. Entendeu? Então eu falo, mano, o rap é apenas um estilo musical. Entendeu? Se tiver um cara que quer ser militante, firmeza. Se também não tiver, firmeza também. Não tem o estatuto do rap que você assina, aonde é obrigatório você fazer militância política, aonde é obrigatório você vir aqui e trocar ideia com o público. Cada um faz aquilo que tá no coração. E eu tô aqui porque eu acho que é o ideal correto. Tem mano que acha que precisa só cantar firmeza também. Por trás de toda a entrega do entretenimento, há uma complexa lista que as pessoas têm que fazer, tendências que as pessoas têm que seguir. Porque sem um público suficiente pra manter um grupo de rap, que também é uma empresa, dificilmente vai dar certo. O grupo Polo disse abertamente que não gosta de rótulos, então eles lidam melhor com esses ataques aí. Mas é claro que o gênero rap, mesmo não estando totalmente presente, faz sim parte da música do grupo Polo. E se o grupo Costa Gold possui todos os componentes necessários pra gente classificar o gênero musical deles como sendo rap, então o que eles fazem vai ser rap sim. Não é porque você gosta ou não que vai deixar de ser rap. Eu garanto que os raps nacionais de hoje, se apresentados no início dos anos 70, lá pros caras pioneiros, lá pro DJ Kwork, chegar vários rappers aí, também seriam um choque pra maioria. Eu vejo que tem um certo desespero por parte dos adeptos da antiga e da média escola ao ver que o rap de protesto ele tá perdendo a força. Ou o rap clássico tá perdendo a força. Mas ao invés do povo que produz rap focar na produção e no crescimento do rap de protesto, o que a gente acaba vendo cada vez mais são desentendimentos sobre o que é ou não o rap de verdade. Enquanto que o rap livre, de conteúdo totalmente personalizado, que fala desde drogas, mulheres, dinheiro, tretas, ele tá crescendo. Pois é a nova tendência que surgiu em meados de 2012, pelo menos eu tô falando empiricamente, porque eu percebi que essa tendência surgiu em 2012, o pessoal começou a mudar bastante. E essa tendência se uniu àquela outra tendência já desde Eminem, em 97, abordando problemas pessoais e essas duas tendências se uniram e vêm ganhando força. Infelizmente a arte tá perdendo espaço por causa dos desentendimentos e a falta de ação. Eu vou dizer que o Polo, que o Costa Gomes estão errados? Não, eles estão certos porque eles estão fazendo a correria deles. Eles são hackers, são empresas, aliás, quem não é deveria ser empresa, se enxergar como empresa, né? E esses grupos, eles possuem muitos clientes. E é necessário pensar muito bem, pois a questão é principalmente empresarial e mercadológica. Sem a tendência é muito difícil sobreviver. A erosão não ocorre apenas no solo do nosso planeta, a erosão não ocorre em tudo, né? Tudo muda a todo momento, mas será que a gente tá percebendo isso? Será que a gente não tá deixando de abrir os olhos pras coisas que realmente são importantes? Pra gente parar de ser cabeça dura? Parar de querer impor as coisas pros outros e entender que não existe a verdade absoluta e sim a melhor verdade que tá acontecendo naquele momento. O melhor jeito de viver, de escutar as músicas, de produzir as músicas, de conversar com as pessoas. Então acho que é no debate que a gente vai entender isso daí. Mas será que a gente vai continuar fechando os olhos pra isso? Então eu deixo o vídeo aí pra vocês comentarem, pra vocês debaterem. A gente se vê no próximo vídeo aí, o último que vai ser desse ano, que vai ser uma retrospectiva breve que eu vou fazer. E a gente se vê no próximo vídeo então. Obrigado, rapaziada. É nóis. Aquele abraço. Valeu.